retirada, hein? Vamos aguardar comunicação oficial, tudo pronto para a partida? Foi retirada. Informa a comissão de corridas, quarto pare número um foi retirada pelo serviço de veterinária. Vamos ao pulo. Nobody else, Indiamena. Tudo pronto. Não correm as números um e três. Agora chegou o comunicado oficial aqui. Atenção, foi dada a partida para o quarto pare do programa. Ficou mal após o pulo, nobody else. Vai tomando a primeira colocação, Tactical Speed, vai livrando vantagem. Avança o Olympic Joyce lá por fora. Distribuiu o piloto da número nove, Auré Brillion. Elas vão para o final do prolongamento e a ponteira por dentro. O Olympic Joyce avança Indiamena por fora. Headset agarrado em terceiro. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Indiamena tem cabeça, avança. Headset com boa ação aqui por fora. A Headset avança por fora. Vem tentar a primeira colocação com Nobody else cá por fora. Nobody else avança por fora. Headset dominou. Nobody else avança por fora. O Manivele ainda não fez correr. Headset nobody else. Nobody else avança por fora. Vai sacando cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro. Headset em segundo. Nobody else. Headset num duelo particular. Nobody else tem cabeça. Headset tenta voltar lá por dentro. Na ponta do Nobody else. Cabeça e pescoço cruzam a faixa final. Nobody else em primeiro. Headset em segundo. Noite estrelada. Depois Indiamena até as demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos Nobody else número dois. Parece que saiu com ritmo acelerado. A Nobody else correu quietinha para then com業 chamar. Tchau.